Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinhas no ar. Acabei de chegar no mercado, como de costume, já vim mostrar pra vocês. Algumas coisas vocês já viram por aqui e outras não. Vou começar aqui pelo bacon. Comprei esse bacon picadinho, assim, porque o Luiz pediu pra eu fazer farofinha de bacon e ovo. Então, eu vou fazer pra ele hoje. Comprei uma latinha de milho, porque eu vou fazer carne moída e eu amo pôr milho na carne moída. Ameixa, banana, salada. Gente, eu amo comprar essas saladinhas, assim, é muito prático. Não sai mais barato, pelo menos não aqui onde eu moro. Se eu comprasse separado, talvez sairia mais em conta. Mas é muito prático. Já vem tudo junto, lavadinho, misturadinho, né? Só por um tempero. Ótimo, maravilha. Amo. Eu comprei gelatina de uva e a Laysa já comeu. Não deu nem pro cheiro. Aí, eu comprei alguns biscoitinhos. Eu comprei esse daqui, que eu amei. Antes eu só comia o... Ai, gente, esqueci o nome. Uma da embalagem branca. Quem mora aqui no Japão vai saber. Só que eu achei que, ultimamente, ela tava muito salgada. Então, eu me arrisquei em outra. Aí, eu comprei essa daqui e eu gostei muito. Ela é muito levinha. Então, vou comprar mais dessa daqui agora. Essa daqui, gente, é uma delícia. Se você encontrar essa bolachinha, você compra. Pra você comer ela com um patezinho, é muito gostosinha. Ela é muito maciazinha, sabe? De coco. Eu fui comer essa bolachinha o dia que eu fui fazer um pavê aqui em casa. E eu me apaixonei. Eu não sei por que que eu vivi tantos anos aqui no Japão sem comer essa bolacha, gente. Então, se você mora aqui no Japão e também nunca deu um voto de confiança pra ela, dá. Ah, sabe? Essa bolachinha com um cafezinho, você não precisa de mais nada. É um ótimo café da tarde. Aí, eu peguei dois pacotes. E ela é tão baratinha aqui no Japão, gente. É um dólar. Eu comprei um arroz pronto. Aqui no Japão é bem comum você encontrar nos mercados esse tipo de pacotinho, assim, de arroz pronto. Eu nunca compro. Confesso pra vocês que eu não tenho costume. Eu prefiro fazer. Só que hoje, eu tô com muita fome. E só tenho mistura pronta. Eu não tenho arroz. Então, pra mim não esperar o arroz até o arroz fazer, eu vou esquentar esse arroz aqui que já é pronto. Comprei uma carne moída que eu vou fazer hoje. As minhas carnes que eu tinha em casa acabou tudo. Então, eu fiz essa compra aí. No final de semana eu tenho que fazer a compra pro mês, né? Provavelmente eu vou juntar com esse vídeo aqui. Então, vocês vão ver. Aí, isso daqui foi no mercado, gente. E eu esqueci e joguei a notinha. Então, eu não sei quanto que deu. Eu acho que deu dois mil e pouquinho. Então, chutando aí uns setenta reais, mais ou menos, que deu essa comprinha aqui. E eu fui na farmácia hoje. Fui em especial pra comprar isso daqui. Porque vocês já sabem a história do papel higiênico aqui. O Ita comprou um outro no mercado e também não gostou. Então, tive que ir lá atrás do Bendito. E uma outra coisa que vocês me pedem bastante é pra mostrar o que eu uso no cabelo da Liza. E é esse shampoo aqui que eu uso, gente, no cabelo dela. Ele é próprio pra bebê e você pode usar no corpo também. Então, é esse daqui que eu uso. Esse, como vocês podem ver, é o refil. Mas a embalagem dele é igual. É branca com os escritos em azul. E o condicionador é com as escritas em rosa. A Liza também, eu uso o condicionador. Eu uso o shampoo e o condicionador nela. Só que o condicionador dura muito mais, né? Do que o shampoo. Ele tem um cheirinho bem suavezinho, gente. Bem suavezinho, bem gostosinho. Eu super recomendo isso daqui pra vocês, tá? Pra quem mora aqui no Japão. Se você encontrar, pode comprar. Porque ele é muito bom. Esse daqui é o shampoo do Ítalo. Esse shampoo aqui, gente, toma cuidado. Porque ele arde muito o olho. Só de estar lavando, assim, sabe? O cheiro que vem, assim, já é forte. E às vezes já arde um pouquinho o olho. Então, toma cuidado. Eu não sei dizer se ele é bem pra caspa, o que que é. Se é pra cabelo oleoso. Não sei dizer bem pra vocês. Mas o Ítalo só usa esse daí. Aí eu comprei sabonete. Que nós só usamos esse aqui também. Esse daqui é protetor. Sabe aqueles protetores de ar? Então, do Japão é assim. Eu sempre uso essa marca Kissar Ali. E caiu o meu gilete. Que esse mês eu comprei esse aqui diferente. Porque o que eu tô usando... Um outro lá que eu tava usando, ele tá me machucando muito, sabe? Não tá rolando. Então, eu comprei esse daqui pra experimentar, ver se é bom. E esse daqui é descartável, né? O outro que eu tenho não é. Então, dá pra usar mais de uma vez, só que não tá rolando, sabe? Aí eu comprei esse daqui pra ver se vai compensar. Hoje eu comprei duas maquiagens pra mim. Que milagre, né? Porque eu quase não compro nada. Eu comprei o meu corretivo. O meu não acabou. Só que eu quero deixar um aqui embaixo, sabe? Porque, às vezes, eu só quero passar um rímel e um corretivo, né? E não tem. Então, eu comprei esse aqui pra ficar aqui embaixo. Na minha opinião, de marcas japonesas, esse corretivo da Kamei é o melhor, tá? O meu é o 01. Cadê onde tá a marca? Aqui, ó. O 01. Tô tremendo, gente. É a fome. Então, esse pra mim é o melhor corretivo aqui de marca japonesa. E ele é muito baratinho. Eu não me recordo quanto foi, mas deve ser, sei lá, uns 700 yenes. Comprei essa sombrinha aqui também, que é pra ficar aqui embaixo, que ela é de brilho, ó. É ela que tá aqui na minha mão. Eu comprei a branquinha, mas tem a douradinha, que é a que tá do lado esquerdo. Aí eu peguei a branquinha, que também é pra deixar aqui embaixo, só pra aquele dia que eu não quero fazer muita coisa. Só passo isso daqui. E também foi super baratinho, acho que é o mesmo preço do corretivo. Comprei também esse sabonetinho aqui, que diz que é o number one do Japão, né? Veremos. Porque meu pé tá um casco de cavalo. Eu uso esse creme aqui, ó. Que ele é muito bom, ele super hidrata o pé. E o meu, a Lise, sumiu com ele. Eu não sei onde que ela escondeu. E eu fiquei, gente, acho que uma semana sem usar esse creme. E sério, meu pé ficou horrível, 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 horrível. Aí eu comprei outro e comprei isso daqui pra ver se ajuda, né? Ele vem com um saquinho, ó. O saquinho tá aqui dentro. Já vou, meu amor. Ó, daí você coloca assim no saquinho e lava seu pé. Ele tem tudo isso aqui, ó. Peraí que eu vou lá descer a Lise. Isso daqui eu comprei pra Lise. Esse daqui é furikake, próprio pra criança, né? E ele é exatamente isso daqui, ó. É um temperinho que você coloca em cima do arroz. E, gente, isso daqui eu vou dar pra Lise, tipo, meio que pensando no futuro dela, sabe? São coisas que no dia a dia eu não costumo dar. Mas eu vou começar a introduzir na alimentação dela. O Luiz Henrique já come, ele ama isso daqui. Porque nas creches de japonês, eles não dão arroz e feijão, né? Então, se eu ficar dando só arroz e feijão pra Lise, quando ela entrar na creche, ela vai sofrer, né? Então, eu vou começar a fazer algumas coisinhas mais no estilo japonês pra ela. Vou dar mais peixe, dar essa daqui. Já pensando, né, lá na frente pra ela não sofrer com a adaptação da comida, né? Comprei esse bolinho também pra fazer, ó. A Lise já abriu. Comprei esse bolinho aqui. Vou fazer e depois eu também coloco aqui pra vocês, pra ver se deu certo, se foi bom. As compras da farmácia, eu tenho uma notinha aqui, ó. Deu 5.977, 6.000 ienes aproximadamente, né? Uns 170 reais, 180 reais, mais ou menos, que foram essas compras aqui, tá bom? Na farmácia, pegamos fralda. A que eu uso na Lise é a Muni. E eu uso essa de shortinho aqui, ó. Que eu acho mais fácil. Essa daqui, o pacote, eu paguei 1.300, mais ou menos. E ela vem 44 fraldas. Uns 45 reais, 50 reais, mais ou menos. Não sei. O lenço umedecido também. Eu uso da mesma marca, da Muni. E eu pego rosa, que é pra menino, que é pra pele sensível. Sensível! Você que não pode subir? Esse mês, eu peguei um pacote de fralda pra praia, né? Pra praia, pra piscina, pra onde você quiser ir. Esse daqui, ó. Também da Muni. Que ela tem o desenho da Ariel. É assim, de calcinha, ó. Ela é assim. E esse ano, agora que lançaram esse pacotão aqui, ó. Que vem em 10. Porque geralmente, os anos anteriores aqui, vinha só 3 fraldas. Agora tá vindo de 10. Mãe, vou chamar o Cari. Não, agora vocês querem, ajuda a gente. Vou chamar o Cari. Sabonete. Que eu peguei mais um. Já tinha pego, né? Já tô cansada. Se eu me levar logo. Peguei acetona. Eu peguei essa da Revlon pra experimentar. Eu nunca usei. Não sei se é boa. E... Peguei esse seto aqui, ó. De shampoo e condicionador da Pantene. Que é próprio pro verão, tá? Acho que de farmácia foi isso. Aí eu passei no home center. E comprei... Detergente. Eu sempre uso esse Joy. O sabonete que eu uso pra tirar mancha da roupa da Liza. Esse mês eu comprei esse daqui pra experimentar. Que diz que também é pra tirar mancha, ó. Então eu vou... Vou experimentar, ver se tira. Sabe? Quando a Liza come, derruba assim, alguma coisinha. Então eu vou testar. Passa de dente. Não, pra levar, porque daí eu já vou. Não. Sif. E as coisinhas básicas, né? Papel alumínio. Papel manteiga. E... Plástico fio. Sabão em pó. Que eu sempre uso esse também. Cheirinhos. Cheirinho também. Esse é aquele de colocar nessas maquininhas, ó. Eu deixo um ali na entrada de casa. E isso aqui, o aroma, eu vario, porque não é sempre que tem o mesmo. O meu preferido é o de sabonete, mas hoje, por exemplo, já não tinha. E peguei também aqueles... Sabão. Eu peguei três sabão, porque eu já tenho um aqui em casa. Então dá pro mês inteiro. Todas essas coisas que eu peguei aqui, detergente, esses negócios, vai dar pro mês inteiro, tá, gente? Esse daqui, que é pra tirar a umidade do ar, né? Eu já mostrei pra vocês também. Ele é esse potinho aqui, ó. Agora aqui no Japão, como é verão, você usa muito ar-condicionado, essas coisas aí. Então fica muito úmido. Aí nós usamos isso daqui. E o amaciante que eu uso, que eu já recomendei várias vezes pra vocês também, na minha opinião, é o melhor amaciante aqui do Japão. Ainda no home center, esse mês eu peguei essa prateleirinha aqui, ó, pra eu colocar no meu banheiro. Eu quero colocar um cesto ali e colocar papel higiênico e a toalhinha, que a gente usa pra secar a mão, né? Porque daí fica mais fácil, já tem ali. E aí fica assim, ó. Aí eu vou colocar a caixa fechada, né, pra não pegar pó, já que eu quero pra pôr papel higiênico. E peguei também um gaveteiro, que o meu sogro vai usar o guarda-roupa da Liza, né? Eu já tirei todas as roupas de lá, então ele vai poder pendurar todas as roupas dele. Mas eu precisava de uma gaveta pra ele guardar cuecas e meia, essas coisas assim. Então eu peguei essa daqui já grande pra caber tudo. Ó, ela é assim. Aí vai ficar em cima de outros gaveteiros que já tem lá, pra ele guardar as cuecas e meia dele, né? Pra ficar bem organizadinho as coisas dele. No mercado, no Ebony, pegamos sorvete. O Italo pegou, eu peguei pra ele, desse aqui do macadamia. Quatro, peguei três desse daqui, que é um dos melhores daqui. E peguei desse aqui também, que é de soda. Luiz, que ama esse aqui. Vou guardar ali antes que derreta. Eu tô mostrando bem rápido, assim, as coisas, porque eu acho que a maioria vocês já viram por aqui, tá? Queijo pra Liza. Peguei dois. Quer, filha? Espinafre. Tá? Espinafre congelado. Congelado. Brócolis. Também já tô comprando congelado. Tô achando muito mais prático pra ver assim. Aí eu peguei dois brócolis, dois espinafre. E... Ai, o resto tá na outra sacola. Yakulti. Frango. Como fala? Moído. Frango moído. Carne de porco. Aquela fininha. Languiça. Vou tentar tirar já as carnes pra eu poder guardar. Vocês repararam outra coisa que agora, mês passado e esse mês, esse mês ainda, e talvez mês que vem, eu tô comprando só carne de mercado japonês? E eu sempre faço isso, gente, porque tem uma época que eu pego do mercado brasileiro, aí depois eu volto pro japonês. É pra não enjoar, porque senão eu fico meio enjoada, de comer bife, 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 carne de panela. Então eu faço assim, em relação a valores, eu gasto o mesmo valor, tá? De quando eu compro no mercado brasileiro e no mercado japonês. Então pra mim é indiferente em relação a preço, né? Mas, desse sabor. Carne moída, eu peguei cinco. Esse mês eu peguei um pouco mais de carne, porque meu sogro vai estar em casa, né? E bandeja com peito de frango assim, eu peguei três. Eu queria coxa e sobrecoxa, né? O Ítalo queria, mas eu não encontrei. Então depois eu vou procurar em outro mercado. Vou guardar essas carnes aqui também e já volto. Queijo. Eu sempre tô comprando esse pacotão aqui, ó. Pra fazer lanche é bom, pra fazer lasanha é bom. Outro espinafre. Pimentão. Oi? Pimentão. Ele foi jogar a cama. Foi jogar a cama. Esses arrozinhos congelados aqui, ó. Eu sempre compro que eu tenho em casa, porque aquele dia que não deu tempo de você cozinhar, é nele que eu me jogo. Eu peguei quatro pacotes desses. Os nuggets. Bolachinha pra Liza. Essas bolachinhas aqui, em casa, a Liza não come. Muito raramente. Mas quando eu saio na rua e ela tá com fome, é pra essa daqui que eu apelo. E na rua ela come. Então por isso que eu sempre compro. Ameixa. De fruta eu não peguei muita coisa, porque hoje tava bem caro no mercado. Então eu espero encontrar promoção pra comprar fruta. Uva. Abobrinha. Eu amo essa abobrinha, gente. Molho de tomate. Olha como que é o molho de tomate aqui. E ele tem esses legumes aqui. Legumes. Tem só cenoura, tomate e alho. Bom mesmo é fazer, né, gente? O próprio molho. Só que eu não sei como tá aí no Brasil, mas aqui no Japão o tomate tá muito caro. Então não dá pra fazer, não. Peguei esse daqui também, ó. Que é com alho. Esse molho tá tão bonito. Tomara que ele seja gostoso. Outra abobrinha. Berinjela. Chocolate da Liza. Promete ter calça. Atum. Atum eu compro assim, latinha pequena, né? Pra quando, por exemplo, só eu vou comer, eu abro um atum desse e como com arroz. Às vezes... Nossa, minha blusinha tá se desfazendo. Ou eu compro assim, que é pra pôr em torta, né? Que é a lata maior, ó. Né? Aí, desse de pacotinho eu peguei esse, que veio quatro latinhas. E de lata grande, eu peguei mais quatro latinhas. Leite condensado. Esse daqui é o meu preferido. Ele é um pouco mais caro, mas, na minha opinião, ele é o melhor, tá? Então, eu acho que esse aqui é o melhor. Mais molho de tomate. E chocolate. Peguei alho. Eu sempre compro alho assim, já processado, porque pra mim é mais prático. Eu sei que não é o mais saudável, mas pra mim é o mais fácil. Então, vai, né? Compro assim. E, gente, isso daqui dá pra um mês, pra mim. Eu uso em um mês. A gente gosta bastante. Cebolinha em conserva. Eu sempre pego essa comprimentinha aqui, ó. Eu amo. Óleo. De canola. A estuda que dizem que é melhor, a estuda que dizem que é o pior, eu nunca sei. Então, vai nesse mesmo. Eu quase não uso óleo. Vocês veem aí, quando eu vou cozinhar, eu coloco só um pinguinho. Café. Não pode faltar, né? Parmesão. E um sacão de cebola. Creme de leite. Vocês estão torto aí. Eu peguei, acho que, quatro caixinhas. Eu sempre pego nesse mercado no Ebro, porque é mais barato lá. Peguei quatro. Açúcar. Bolacha ou biscoito, como você preferir. Essa daqui é de manteiga. É muito gostosa. Essa daqui é aquela bolachinha que eu aconselho você ter em casa. Pra se chega uma visita de última hora e você não tem nada pronto pra oferecer, passa um cafezinho gostoso e dá esse biscoitinho aqui, ó, que tá ótimo. Eu comprei também por causa do meu sogro. Porque no normal aqui, pra mim, vocês viram no, né, nas que eu comprei no começo desse vídeo. Água e sal. A chocolatado pro Luiz. Ui! Cai não. Eu pego quatro pacotes pra durar o mês, porque ele toma chocolate com leite, né? Não é leite com chocolate. E eu sempre pego esse daqui, porque ele é o mais baratinho. Como ele consome muito, né, então tem que pegar o mais barato. Miruco Cocoa. Esse aqui. E eu acho que eu pago, sei lá, tipo, nem racoem, nem isso, nesse pacote aqui, ó. Macarrão. Esse aqui é pra eu fazer na panela de pressão, que vocês sabem que aqui em casa todo mundo ama. Tem vídeo aí no canal. E Cocoa. Pra mim fazer brigadeiro, quem me acompanha no Snap, vê, né, que eu faço muito brigadeiro. Eu gosto só de fazer com cacau em pó, gente. Então eu uso esse daqui, ó. Da Morinaga, que é da mesma marca da... Do leite condensado. Pra mim, essa dupla aqui, ó, é muito amor envolvido. Ai, meu Deus tá bom. Inclusive, eu tenho um feito aqui. Olha como ele fica pretinho. Fica muito bom. Gente, acho que eu mostrei tudo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau. 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 Tchau.